Bom dia para todos, estamos aqui em Itacuruçá para a primeira pescaria embarcada, saindo daqui de Itacuruçá, que Deus abençoe a todos. Eita velha, olha aí. Estou de olho nessa vara do Jade, mano. Está desejando aquele peixe físico? Agora vem, Jade, demorou mais velhão. Agora ela vem, Jade. Ah, mulher! Curvinou! Ae, garoto! Vem aqui do papai, tia! Minha primeirinha curvininha do dia. Obrigado, papai! Hum! 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 A pescaria de hoje foi em Itacuruçá. Itacuruçá, município de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Hum! 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 Hum!